Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui galera pro canal dessa vez galera trazendo um vídeo de avisando a vocês que saiu a atualização aí do Brashfoot galera é isso galera saiu a atualização do Brashfoot está aqui ó Brashfoot 2017 está atualizado tem esse novo banner aí no inicial deles galera assim ó vou deixar o link na descrição se você quiser baixar se não quiser baixar pelo link é só você entrar lá no vai lá no google e pesquisa lá Brashfoot 2017 que já aparece lá em primeiro lá em cima o primeiro link lá que aparece lá na pesquisa então assim ó vocês quando chegar aqui vocês clica aqui em download clica aqui em download aí vai vir para essa aba que aí você não clica aqui embaixo clica aqui ó download aí do Brashfoot 2017 pronto você clicou aí já vai baixar automaticamente o jogo aí pra vocês pronto quando baixar aqui ó pronto ele tá baixando aqui quando o seu baixar eu não vou baixar porque eu já tenho aqui já baixei quando você baixar é só você clicar duas vezes em cima dele e clicar próximo 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 pronto aí vai aparecer esse ícone aqui na sua área de trabalho você aperta perto do AVE e normalmente do jeito que você sabe jogar aí aqui é só vocês jogar e galera nesse Brashfoot aqui não mudou nada não tem até aliás tem algumas coisas diferentes tem um placar quando acaba o jogo lá tem um placar negócio pretinho lá é quando a gente acaba o jogo jogo aí vai para aquele aquele negócio que a mostra o porcentagem que o jogador bem que não jogam e jogou mal eu não tenho um registro dele ainda se eu consegui o registro eu deixo também na descrição e já que eu não tenho existe então a gente vai ter que jogar aqui no novo aqui sem registro sem estar registrado então bora não sim sim galera primeiramente a gente sim vamos mostrar aqui a aba aqui do coisa essa aba nova ficou muito massa eu gostei dessa parte aqui ó esse design aqui ficou muito muito legal gostei por causa desse dessa imagem de estádio aí no fundo sim bora voltar aqui porque eu me esqueci eu tenho que primeiramente vou mostrar o time a vocês né galera bora aqui editor de equipes e o tá atualizado tá totalmente atualizado do braço do braço tudo jogadores nas suas equipes para ver que você achar que eu tinha então maravilha que o time do palmeiras aqui palmeiras pode o palmeiras o palmeiras a tentar atualizado tem borra tem roger guedes já já tá tem que não aqui cadê tem mais quem aqui tem um felipe melo e que contrataram é tem um bom bora ver que o são paulo para ver o são paulo são paulo são paulo agora são paulo vai ver que eu são paulo são paulo são paulo aqui o são paulo denis idão tem neilton lucas prato que joga muito lá no meu time apesar de tudo e galera por enquanto eu não vou terminar nossa nossa liga lá bora ver aqui o time do de quem do vasco é bora ver que eu tenho no vasco bora ver o vasco cadê no vasco não sei não contratou alguém eu não sei se você se vai ver deixa eu ver um aqui aleatório aqui aleatório é praticamente é só isso mesmo então bora lá vê lá o bora vê lá o como é que ficou lá o design do jogo é quatro minutos já de vídeo aqui você mostrar o jogo vocês estão aqui rolando então bora que logo aqui adiante vou botar o nome aqui doido aqui marca todos aqui todos iniciar vão que vão ter mais o que fazer que a gente tem que liberar aqui só com um registro aí time aqui um time aqui botar qual o time aqui deixa eu ver aqui um time aqui que eu vou colocar um tempo vou botar esse vila vila nova que de minas gerais e botar aqui meu nome zinho aqui vou botar aqui pronto colocado bora que adiante aqui brasileiro vou deixar assim mesmo país brasil também pegamos o time do vila nova bora da olhada aqui em que aqui bora ver o steam aqui bora ver liga aqui nas liga que na série a que está totalmente atualizado aí os time que caiu gestão na série b que tal que o internacional que não serve b cadê cadê o internacional não é só cheque a gente ainda aqui é só seguir aqui achei que está aqui esse aí bora ver aqui também não ela bora aqui por lá que eu quero mostrar vocês eu pra cá que eu vou botar aqui qualquer jeito aqui bora aqui por lá bora ver aqui como é que ficou o jogo nosso botei o jogo muito lento então quando terminar que o jogo eu volto aí pra você ver eu só quero mostrar um negócio assim eu mostrei esse negócio aqui também ficou muito legal esse esse fundo aqui do do jogo a nossa ficou muito muito legal gostei demais só melhor coisa que eu gostei foi essa parte aqui esse fundo aí esse fundo do jogo deixa eu botar qualquer um aqui bora ter esse pênalti então vou terminar por lá esse esse jogo aqui pra gente só ver o placar que eu sou que eu quero mostrar vocês aqui a gente já perdeu um pênalti além esse aqui galera aqui ó esse placar que eu gostei ó eu não sei se já tem eu não prestei atenção lá no campeonato da gente lá mas só sei que aqui tem ó tem esse negócio preto aqui ficou muito legal também no jogo não sei se já tem mais mas tem agora então é assim com a coisa que eu achei de novo aqui foi isso aí se você baixar e achar alguma coisa aí deixa nos comentários me informa aí do jogo então é isso aí então galera vou finalizar o vídeo por aqui a gente conseguiu ler a vitória aí com o time do vila nova mano vou ficar com esse save aqui eu vou apagar então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera sigam seus amigos e até o próximo vídeo fui se inscreva no canal Tchau.